Fala galera, sou de volta pra fazer mais um vídeo pra vocês Tô morto cara, tô quebrado Quem não sabe eu voltei agora do Mr. Olimpia Vim aqui pra dar uma explicação pra vocês sobre o resultado da competição Dar um feedback pra vocês sobre o que aconteceu O que vai ser daqui pra frente O Procard não veio Na verdade a vitória não veio, não veio nem uma boa colocação Mas faz parte Então eu vim aqui explicar pra vocês tudo o que rolou Tô gravando aqui onde estão os meus troféus Aqui na casa da minha avózinha Pra vocês ouvirem um grito de fundo aí É minha avózinha, ela tem Alzheimer Ela as vezes dá umas gritadas, faz uns barulhos aí Desculpa até o jeito que eu tô aqui meio molão É porque eu passei bem mal na terça-feira É, terça-feira Segunda pra terça, terça Segunda e terça eu comecei a passar mal Comi um pouquinho demais depois do campeonato Já é uma dica pra vocês aí, não façam isso Se você tá em dieta há muito tempo Vai devagar Eu tenho sempre essa mania aí Eu falava, ah, eu tenho estômago de avestruz Não passo mal Como que eu quiser depois, tá tudo certo É, mano, mas uma hora aconteceu de eu passar mal Fiquei ruim Vomitei um monte Uma diarreia sinistra E foram-se vários quilos aí É, tô bem, bem ruimzão Bom, o que aconteceu primeiro no Mr. Olimpia Foi o seguinte Eu não fui chamado pro primeiro confronto Muita gente veio falar comigo lá E fala, pô, cara Eu acho que você deveria ter sido chamado pro primeiro confronto É, eu não achei justo Tá, tá, tal, tá, tal Eu não tô aqui pra dar desculpa E não cabe a mim julgar isso, né Eram mais de 20 atletas O nível tava altíssimo, sim Do campeonato Assim como todos os outros que eu participei esse ano Né, todos da Pro League Mas eu gostaria de ter ficado no primeiro confronto Olhando o meu shape de frente Tava muito encaixado Carzinho, coloca uma foto aí Duas horas antes de eu De eu tá chegando lá no backstage Sem tá aquecido Sem nada Sem tá Ainda ter jogado sódio ainda Esse é o meu shape duas horas antes Então o meu shape melhorou Depois disso ainda, né Porque eu coloquei sódio, eu aqueci Então o meu shape ficou mais encaixado Falando na minha opinião Se eu poderia estar no primeiro confronto Eu acho que eu poderia sim Não acho que eu Ainda mais nos históricos das competições que eu vim Fui campeão do Overall Contest Fui campeão do Muscle Contest De uns campeonatos fortes Disputei um Overall Pra um Pro Card No Muscle Contest Então eu acho que eu sim Poderia ter ficado no primeiro confronto Mas não cabe a mim Julgar isso E eu também não consigo me julgar Me olhar Ah, eu tô melhor, tô pior Não Mas eu acho que eu Que eu poderia sim ter ficado no primeiro confronto Se eu ficasse Não ia ser ruim Vencer? Não Não acho que eu conseguiria vencer Essa preparação Foi uma preparação muito difícil pra mim Eu não consegui Estar em casa Estar em Curitiba Por muito tempo Me preparando Estar com aquele mesmo foco E eu me senti muito cansado Eu tava vendo que o meu físico Tava precisando de descanso Foram preparações seguidas Uma da outra E entre o Muscle Contest E o Overall E o Mister Olympia Foram mais 70 dias Então eu já tava vindo Numa preparação muito longa Competi duas vezes E ainda tive que competir Mais depois de 70 dias Então Foram mais 70 dias Se preparando 70 dias em déficit calórico 70 dias Onde eu viajei muito Fiquei praticamente Um mês e meio Dois meses Fora de casa Em viagem Se for contar Então Isso pra uma preparação É muito ruim Você precisa estar focado Você precisa estar em casa Ter uma rotina Eu principalmente Pra que eu consiga Me preparar bem Então O que que aconteceu Nessa preparação O que que foi Onde que foi O erro Ali Não foi Em nada no protocolo O Renato passou um protocolo Eu segui tudo Que tava lá Mas foi na parte De treino Porque como eu fiquei Muito cansado Eu ainda Calhou de eu ficar doente Eu fiquei 15 dias Tomando antibiótico Isso foi uma coisa Muito ruim também Pra mim Porque Pegou uma infecção De garganta muito forte Que eu fui tentando Só controlar No anti-inflamatório E que não Tá tudo bem Uma hora não deu boa Tive que tomar antibiótico Então Foram 15 dias aí Que eu fiquei tomando remédio Fiquei bem ruim Aí Posterior a isso Eu fui viajando Muitas vezes Teve meu campeonato Teve Sardinha Cresc Teve eventos Então eu viajei o tempo todo E isso acabou com que O treino não fica o mesmo Quando você tá muito cansado Muito tempo Indo em preparação Em déficit calórico Você começa a não render mais Vai chegando Você faz Chega Chega no teu pico Depois você começa a cair Isso é normal do atleta O atleta tem que chegar No ápice No dia da competição dele Depois ele vai ter Essa queda É normal Isso aí Todo atleta tem isso Tanto que Nas periodizações Os atletas sempre buscam Estar ali no topo Nas competições Tenta se manter Um tempo ali E depois ele vai Ele vai cair um pouco Vai começar a regredir Nessa parte Que começa a cair É onde tem que vir O descanso Onde tem que ter a mudança De protocolo Entrar num off E foi bem nessa 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 linha Que eu comecei Que eu pequei Que eu não consegui Mais evoluir Eu via que meu shape Não tava evoluindo Eu falava Caramba Apesar de eu ter entrado Numa condição de pele Ainda melhor Eu entrei um pouco mais seco Porém A densidade Não era a mesma Porque aí quando você fica Cansado Você não consegue treinar Da mesma forma Eu tava treinando Numa pegada muito grande Até o Moscow Contest Tinha uma pegada sinistra Fazendo os terra pesados Remada pesada Eu já vi que eu quase Não tava fazendo mais remada E nem puxada Que são E nem terra Que são exogistas Que eu preciso ter Sempre no meu treino Pra melhorar minhas costas Eu não tava conseguindo De tão cansado Que eu tava Então isso Essa falta De tá com o treino Mais intenso Fez com que meu físico Não tivesse a mesma densidade Então isso é um É um parecer Que eu tô dando Que eu acho Que eu vi Que eu senti E assim O que que vai acontecer Daqui pra frente Os árbitros Eu pedi novamente Feedback Os árbitros disseram De frente Perfeito Perfeito Classic physique Perfeito Nível pró Teu físico de frente Nível pró De costas Ainda fica pra trás E assim Como que eu melhoro Minhas costas Eu tô já um ano Trabalhando nisso Melhorou muito Se você for ver lá Quem já viu Já viu a evolução Das minhas costas É Que viu que eu postei Várias vezes no Instagram Viu que melhorou Só que Eu nunca fiz um off Eu não fiz ainda um off Eu não dei um tempo Pra trabalhar isso Especificamente Eu simplesmente Melhorei em preparação Me preparando Focando mais Nos treinos de costas E já evoluiu bastante Eu sei que vai continuar evoluindo Só que como Minha parte frontal Do físico Toda Ela é mais madura Do que atrás Do que costas Tríceps Posterior de coxa Glúteo Eu vou precisar De mais tempo Eu preciso de um off Então É isso que vai acontecer Eu fiquei essa semana Desde Sábado na competição Até Agora Hoje Amanhã vai ser sexta-feira Eu vou fazer um treino de leve Eu não treinei Esses dias todos Só descansando Pra baixar meu CPK Os AES Eu cortei essa semana Vou voltar somente com texto Vou manter até dezembro Com texto Provavelmente Peptídeo Alguma coisinha Né Quem sabe Uns peptidozinhos Da Lord Peptides Que eu uso Que eu gosto bastante Vai ser isso que eu vou me manter Até final do ano Fazer todos os meus exames Na segunda-feira Vou mostrar pra vocês Os meus exames Vou mostrar pra vocês O que estiver Fora de ordem O que eu tenho que colocar em ordem E o que eu vou estar fazendo Junto com o meu médico Pra isso Que a saúde vem em primeiro lugar Vou mostrar o protocolo Todo de dieta De treino Tudo aqui pra vocês Eu vou registrar Eu vou mostrar E eu vou iniciar Uma fase regenerativa Do treinamento agora Uma fase de base De recrutamento basal Onde eu vou fazer Tentar aumentar Minha capacitância muscular Onde eu vou tentar aumentar Fazer exercícios básicos Vou fazer treinos Bem legais Aqui Algo que eu já estudei Há algum tempo Que eu gosto de fazer Que já deveria ter feito Na verdade Um off-season assim Programado dessa forma Onde eu faço Um regenerativo Pro meu físico voltar Se estabilizar E eu entro numa fase Onde eu faço Uma semana de treinamento Só com o peso do corpo Barras Barra paralela Flexão Depois eu entro Numa fase de resistência Dos treinos básicos Depois eu entro Numa fase de força Dos treinos básicos Eu sou um ecto Que eu tenho uma mania De querer treinar muito O meu volume de treino É muito longo Eu vou ter que diminuir isso Eu vou ter que mudar Isso na minha cabeça Eu tenho que treinar menos Mais intenso Com mais carga Mais tensional No meu off E Dar mais dias de descanso Eu treino 7 por 7 Se eu deixar o treino todo dia E cardio todo dia E doideira Então Pra eu crescer Eu preciso Treinar menos E descansar mais Essa que é a realidade Menos é mais pra mim Nesse caso Principalmente no off Mas vai ser muita carga Treino muito pesado Porque é o que desenvolve pra mim Eu já testei isso Um mês apenas E eu vi muito resultado E já que a minha linha É algo que o pessoal gosta Os árbitros gostam Eu tenho que tentar mantê-la Então eu preciso Por volume Então nós vamos por volume Quais são os pontos Que eu vou trabalhar Braço E costas Glúteo Braço Costas e glúteo Vai ser o que eu vou trabalhar muito Meu posteiro de coxa Marca muito De lado Ele fica muito bom Mas eu preciso de Mais glúteo Mais costas Mais braço Isso que eu vou estar trabalhando Eles vão estar botando Um shape diferenciado Na parte de trás Isso vai mudar Eu quero que vocês acompanhem Eu não venho dar desculpa Eu não venho ficar de mimimi Eu venho falar o que eu vou fazer Pra que eu possa melhorar E quem sabe Ano que vem Buscar meu pró Então tá tudo dentro dos planos Eu coloquei que eu ia Que eu tinha esse ano E ano que vem Pra tentar o Procard Que era a minha meta Ano que vem Eu vou conseguir esse pró Eu prometo pra vocês É a minha meta Eu vou batalhar Pra buscar esse pró Não sei quando eu compito de volta Tenho duas opções Ou Arnold Classic Brasil Ou Portugal No meio do ano Provavelmente eu vou em Portugal Porque eu vou ter mais tempo Pra me preparar Então no Arnold Quem sabe Não vou descartar a hipótese Mas eu quero mais Mas no Olympia Eu vou ter mais tempo Pra tá me preparando Vou tá mostrando pra vocês O que eu vou tá fazendo Não vou ficar de mimimi Com os Danone Eu falo Que o que realmente Tem que ser Que o que eu vou tá fazendo Não vou ficar falando dosagem Nem nada Mas ninguém é hipócrita Aqui pra ficar de mentira Né Ah não usa Usa Cara eu acho que tudo Tem que ter equilíbrio na vida Tudo tem que ter equilíbrio Tudo que é demais Vai te fazer mal Tudo que é de menos Também vai te fazer mal Se você tiver um equilíbrio Você consegue viver muito bem Você consegue fazer as coisas De forma adequada Ah não pode isso Não pode aquilo Não pode isso Não pode aquilo Não pode parceiro Já tá errado Porque se não pode Você não pode Você não pode Você não pode Você já fica no desespero Na tua cabeça Querendo fazer Só porque não pode Então tudo tem que ter um equilíbrio Eu penso assim Então se você fizer Da maneira correta as coisas Se tiver entendimento Conhecimento daquilo que você tá fazendo Não vai te prejudicar Porque se for para pra pensar Ah isso aqui dá câncer Isso aqui dá isso Isso aqui dá aquilo Mano você não faz nada Você não bebe nem água Tudo que você vai comer Vai te dar câncer Tudo que você vai fazer Não sei o que Então você não vai viver Você vai ter que Se jogar na ponte parceiro Você mata de uma vez A gente pode tudo com moderação Eu acho que é isso que faz Com que a vida Tenha pelo menos gosto Porque senão você não faz nada E é isso galera Vim aqui só pra falar isso pra vocês Eu não sei minha colocação ainda Eu devo ter ficado em sexto Sétimo lugar Porque eu fiquei no primeiro confronto No centro Junto eu Mais o coach Manu Mais um outro rapaz lá Então a gente deve ter ficado aí Oscilando entre sexto e sétimo Essa deve ter sido a posição Que eu fiquei Também não me interessa Não fiquei no primeiro confronto Então nem quero saber Eu sei que eu tenho que ficar No primeiro confronto Eu quero Pra mim Foram todas as competições Que eu participei As únicas duas Que eu não consegui Ficar no primeiro confronto Foi o Muscle Contest de 2018 Que eu fiquei em sexto Que eu prometi pra mim Que eu ia voltar nessa competição E eu ia vencer E foi o que eu fiz Em 2018 eu fiquei em sexto Esse ano eu venci Tá ali a medalha Do Muscle Contest de 2018 Fui campeão na minha categoria E no Olympia agora Que eu não fiquei Nem Nem no primeiro confronto Não fui classificado E nas derrotas É que a gente aprende Mais coisas Nas derrotas É onde a gente Mais pode tirar proveito Então eu tô tentando Tirar o máximo De proveito disso E uma das coisas Que eu vou fazer Pra vocês agora Vai ser registrar tudo isso Pra que vocês acompanhem Meu diário Meu dia a dia Nessa próxima preparação Meu off todo Tudo que eu vou tá fazendo Vou filmar na academia Vou filmar em casa Vou filmar refeição Vou fazer isso Vocês me pedem muito Pra fazer isso Esse vlog Né Deli vlog Mostrar a minha realidade Pra vocês Sou um cara simples Vocês vão ver E eu creio que vocês vão gostar Uma novidade Agora eu faço parte Do Team Growth Então vocês também Vão ver vídeos meus No canal da Growth Nós vamos estar lançando Um projeto em breve No canal Onde vocês vão tá vendo Também muito conteúdo Sobre a minha preparação Sobre a minha jornada Em busca do meu Procard E já que eu estou No Team Growth Eu também tenho O cupom pra vocês Cupom Marim Você vai ter desconto Em todo o site Mano Na verdade O produto da Growth Já é muito barato Tá ligado Baratíssimo Se você pagar no boleto Fica mais barato Se você usar o meu cupom Mais barato ainda Então suplementação Compra lá no site da Growth Direto da fábrica Não tem lucro de revendedor E logista E o Team Growth E a Growth Na verdade Investe muito nos atletas E tá investindo em mim Tá me ajudando muito E vai me ajudar Nessa minha próxima preparação Nessa minha jornada E vocês vão tá acompanhando No meu canal No canal da Growth Tudo que eu vou tá usando Da Growth Eu vou tá mostrando pra vocês E vocês vão ficar Tenho certeza que vocês vão Absorver muito conteúdo aí E eu quero ajudar vocês Pra caramba Nesse sentido Obrigado a vocês todos Que apoiaram Essas minhas preparações Toda essa minha jornada Nesse ano Que não foi fácil Essa última principalmente Agradeço as mensagens de carinho Agradeço vocês todos Que estão acompanhando o canal Continue acompanhando Se inscreve Deixa teu like aí no vídeo Deixa teu comentário Do que você quer ver aqui embaixo No meu canal Nos próximos vídeos E nós vamos pra cima Bora entrar em off Vocês vão tá vendo Passo a passo Da minha melhora Da minha evolução Nas costas E um detalhe Eu vou explicar pra vocês Como que eu não vou subir Como eu vou evoluir E não vou subir Tanto o meu peso Porque eu bato 96kg E eu não posso Tentar subir muito o peso Pra que eu possa Bater com mais facilidade o peso Isso vai ser um tema Pro próximo vídeo Tamo junto Até o próximo vídeo E é nóis Deus abençoe vocês Tchau Tchau Obrigado.